Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entende de vez Se entende de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Quem é que te garante que não sou como você E vivo cheia de conflitos Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Então por que se esconder de mim Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Se o amor é livre Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pra que se esconder Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido Eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me perdi Eu me procurei Os segredos do seu corpo eu descobri Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu laje enri chocado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado sobre a minha calça jeans Memoramos a primeira noite Com um abraço apaixonada Com um abraço apaixonado e bombos de souvenir Eu vou pedir a minha calça jeans Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida, te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Bate coração, esta nossa embriaguez Além do teu olhar O que mais pode haver? Se não posso te amar O que mais vou querer? Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Amor Meu grande amor Amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Quando te bater A solidão E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas Te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer Da sua mão Uma fria Companheira De prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação E o amor primeiro E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Música Aposto Aposto E a minha vida em uma relação Meu amor primeiro E a minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito Música E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente, 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 não tem jeito E o bem quando não quiser fingir Toda vez que descobri que não sei Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer, e uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Eu chorei, a emoção foi maior que a noção Me machuquei, como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Amigo locutor Amigo locutor Eu peço por favor Qual que não rola dessa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção Se esta canção me cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Eu peço por favor Ao que não rola dessa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez Aquela vez Os meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai, canção Vunittà As pernas Vai, canção Con方 Cen support Vai. Veio oufindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de Woolar Ah, oh, oh Tenho um dom de fantasia, me trazendo alegria, chega que me faz sonhar. Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos, estou nas mãos dessa mulher. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, não tem mais solução. Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos, estou nas mãos dessa mulher. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Ela grudou em mim, vive em mim, não tem mais solução. Mais bom dia eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Mais um dia... Mais um dia... Lula de amor por ela, faço tudo que ela quer. Mais um dia... Segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo é teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo é teu e você no paraíso 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 No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem partir com o brindão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia pararmos com tudo menos e nos beijar agora Eu não tenho esquecimento Eu não tenho esquecimento E quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar, se eu sou ainda o seu grande amor. Responda apenas que não vai contar, os nossos segredos. Deixe a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notem que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem. Amores são coisas da vida. Deixe a dúvida doar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como devia ser, perdemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notem que era só fingimento. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e desce, vai e vem. Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida.